Música de Abertura Eu vou fazer uma batalha simples aqui para mostrar um modo de batalha sensacional que eu acrescentei na nossa coleção Que vai trazer umas animações novas de combate e vai fortalecer algumas animações que de repente galera, vocês quase não tem o prazer de assistir Então, a gente vai lutar com os Arvenos que tem umas unidades interessantes de milho Então eu vou pegar os romanos, eu acrescentei algumas unidades aqui de gladiadores Que porra, vocês vão ver o que vai acontecer filho, a quantidade de porrada que vai rolar Depois você fala comigo o que você achou, deixa no comentário aí E a gente vai para cima dos caras meu amigo, com tudo Vamos ficar com peninha não, vamos ver como vai ficar essa batalhazinha aqui Padrãozinha Bom bem bastante as tropas para vir, porra, super bombado Para você ter uma ideia do que vai acontecer cara Então o que acontece Tu vai ver agora o bicho pegando em larga intensidade Quem se inscreveu aí no nosso coleção vai ver esse download cara Depois você me diz aí o que você está achando disso aqui Vamos para cima deles E vamos lá Vamos ter peninha não Vamos ver esses caras ficarem na porrada Você vai ver que agora os conflitos vão ser mais individuais Não vai ser aquela ideia Nossa quanto eu estou achando na cara moleque Você vai ver que agora meu irmão a porrada vai ser mais Assim As formações vão se desfazer com mais facilidade quando a porrada estancar Não vai ser aquela coisa estática Entendeu Vai haver organização tudo Mas você vai ver a pancadaria estancando também Afinal de contas meu amigo, no conflito cara As formações se desfazem às vezes com mais facilidade do que você pode imaginar Caralho maluco Check Norris Conta 3 Então cara Se você tem uma placa de vídeo aí poderosa Tu vai ver essa porrada estancando em alto nível Vamos embora filhão Ficar só se defendendo não rola né Caraca Isso deve doer O que eu já te falei Olha o show Isso aí vai para uma pessoa do Haiti Sádica e cruel Que gosta de ver a porrada estancando Que tu vai ver isso aqui Entendeu Tá vendo a porrada estancar galera Olha só Aqui são meus legionários Representando Olha Largando o laço também Olha a quantidade de porrada Como eu disse cara As formações se desfazem As tropas Olha só As tropas que não são tanto de milha assim cara Que eu disse ó Olha o campo de batalha As tropas que tem uma organização melhor Vão estar lutando Formação Formação Agora as tropas que não tem essa qualidade Por exemplo Os gladiadores Eles não vão lutar em formação Porque não tem sentido Botar gladiador lutando em formaçãozinha Compensação aqui olha As tropas disciplinadas ó Mantendo formação padrão Porrada estancando Aqui Galerinha vamos vir pra cá E aqui tu tá vendo ó Outro padrão Olha o choque como vai vir Isso sim é um choque de infantaria Não é o que tu via lá no jogo Vanilla E olha o solzão lindo Da porrada estancando Vamos dar uma olhadinha Como tá Olha Cara As cavalarias Cavalaria faz o que Cara Vamos liquidar aqui Pra vocês verem como a cavalaria Pode ser influenciada Também nesse monte Aqui a pancadaria estancando Olha Ou o choque de cavalaria E aqui E aqui Essa galerinha aqui conseguiu E agora a gente vai refazer aqui a coluna Que nem eu disse Ordem só pra quem tem ordem E aqui a porrada estancando Para quem curte aí É uma parada mais sádica Cruel Uma batalha de De mesmo Multidão mesmo Cara Onde você não tem Onde você vai ver violência Cara Isso aqui é só pra quem quer ver violência Gratuita Por exemplo Olha isso Olha isso Os caras ficam Comemorando Rapaz Caralho Que cabeçada foi essa Pisão e tudo E o desgraçado Ele não mata o outro Por que Ih rapaz Agora o cara Deu ruim Deu ruim pra ele Olha só E aqui a porrada estancando Cara Olha a visão Do jogo Cara Que espetáculo Que ficou E aqui a cavalaria E aqui a cavalaria Também tá porrando Filho Não tem esse Aí você pensa Porra Como é que tá O jogo aqui Essa cavalaria Olha a poeira Subindo Boncadaria Bonita Forte Isso sim é total ar Cara Vou até Vou mandar um charge Ver se vai ser o final Não E aqui meus soldados Olha só E a minha infantaria Continua lutando Como eu disse A infantaria Que você tiver Mais disciplinada Vai lutar melhor E acho que A infantaria Que você tem aí Com uma qualidade Inferior Filho Uma Uma disciplina Inferior Vai desfazer Afinal de contas É meio sem nexo Tu vê os bárbaros Lutando Certinho Bonitinho Em fileirinha E tipo O conflito A maioria Das unidades Não regulares Vai ser assim Então vou mandar As tropas Pra cá Isso é pra quem Curte mesmo Aquele tumulto Aquela guerra Total Olha só Toma Cara Por que Eu coloquei Esse mod Vai pesar Entendeu Ele pesa Porque Às vezes Chega A ser chato A porrada Ali O cara vai Te dar um tapinha E mata a tonalidade Entendeu Chega a ser Meio sem graça E olha só Enquanto um matava O outro ia lá E matava o cara Também Os dois morreram Só que do outro lado Os legionários Não estão perdoando Eles vão manter Qualidade Entendeu É meio utópico Pra você pensar Que não Mas Qualidade Deles Vão ser Mentiras Formação Vamos lá Corre pra cá Exausto Olha o choque De infantaria Com o escudo Com o escudo Lá vem aquela Escolt básica Escolt básica Escolt básica Isso Caramba Vambora rapaziada Não perdoa não Vamos lá Atira Atira pra matar Uma das nossas unidades Usou toda a sua munição A cavalareia Vem pra cá E vamos ver a porrada Ali dos caras Ih rapaz O maluco Tá com tudo mesmo Uau Ai o maluco Tá cambaleando Isso Vamos lá Não se intimida Não rapaziada Os caras ali Na organização E vamos lá E vamos lá Que porradaria Que porradaria Que porradaria E aqui os elefantes Brincando E a pessoa Seu elefante Pega um cara Assim pela tromba E joga Ia ser do cacete Meu irmão Já pensou? E aqui a porrada Estancando E aqui a porrada Meu irmão Trombada Do cara Do cacete Um dos nossos unidos Usou toda a sua munição Vamos ver O que esses caras Estão fazendo aqui Show O que esses caras Fica aqui Para matar Esses caras Para mim E vamos ver As caras De elefantes Caramba A porrada Estancando Olha Uma das nossas unidas Usou toda a sua munição E a cavalaria Chegou Deus do céu Como no caso Minhas tropas São mais Mais disciplinadas Você está vendo Que ninguém Aqui está saindo De formação Porque as tropas São bem disciplinadas Por exemplo Igual os romanos Você viu Que na batalha anterior Os romanos Os legionários Estavam em formação Porém As tropas Não Disciplinadas Não estavam Tão bem Assim E é que está Vindo a porrada Estancar Sempre tentando O inimigo Está morto Uma das nossas unidas Usou toda a sua munição Uma das nossas unidas 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 Obrigado.